Amadas irmãs e irmãos de todos os recantos do nosso Brasil, sejam bem-vindos e bem-vindas ao portal da paróquia e santuário de Ocesano, Nossa Senhora Aparecida do Sul, confiada aos missionários do Sagrado Coração desde 1956, este veículo de comunicação pretende não somente ser um meio de comunicação, mas um instrumento de evangelização. Nós vivemos no mundo sem coração e nós queremos ser, no mundo, o coração de Deus. Certamente, este portal vai nos ajudar a sermos também discípulos de Jesus e missionários também do Mestre Jesus. Sejam todos bem-vindos, entre a casa é sua.